Witcher 3 Infinity acabou, mano. Meu mano, Vuto, velho. Você consegue me stalkear por esse bagulho aqui? Ó, o Vuto tá perdido, hein, mano. Pô, o lixo. Find me. Porra essa, mano. Ah. Para de me sugar. Para de me sugar. Para. Para. Esse cara tem lápide, né, mano. Socorro, ele vai pegar Tier 3 em mim. Nossa, ele tá 9 e 9 já, né, mano. Com certeza. O cara é muito meio, mano. Meu Deus, ele apertou o W. Por que que ele quebrou isso? Ah, ele não quebrou, mano. Caralho, eu vi a animação dele quebrando. Caralho, eu vi a animação dele quebrando. Ver 3 Infinity sair, velho. Tá me curando. Caralho, mano. O Mars mantém o... 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 O que esse doido tá fazendo, velho? Por que só tem esquisito Jogando demais, velho? É o primeiro que bate no peito e fala Caralho Console Ei, Vuto Acabou de ser meu mano Vai stalkear? Falke aí, mano Vuto? Ah Nossa varinha aí Ah, não é possível, mano Mais um, cara Eu não vou Não vou Não vou vacilar dessa vez, mano Vou honrar meu clã Não Não vou ser mementado por mais um Vuto Velho Não aceito isso Não 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 Meus botões são diferentes Diferentes, cara Tudo... Meus botões são os melhores, velho Ele me viu, cara Esse cara tem uma visão além do alcance Meu Deus Ele vai me sugar tudo aqui Entendeu? Que eu posso fazer, mano? Só existe Me suga, vai Eu gosto Tão bom Esse homem Ele tem brincando com sua comida? Ele tem Ele tem brincando com sua comida, velho Não Não Vou devorar morto Não vou brincar mais com o Myers Não, cara Oh my god, morri Ele tá veloz Ai meu Deus, velho Ele tá muito rápido, velho Que porra é essa? Tá fechado aqui, mano Ele vai pegar stack em mim, mano Eu vou citar muito rápido, mano Ai, que sim Estive meio dele dels Tão misterio Meu Deus Tem uma nense ali em baixo, velho WTF Porque que tem uma nense ali em baixo? E porquê que acabou o tier 3 dele, mano? Que 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 é que tá acontecendo? Quê que você ta fazendo ai embaixo? Ah, ele pegou para a parede. Maldito cabeçudo. Tem agitation mesmo? Meu mano, eu tenho um jogo. Confirme, 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 confirme. Calma. Meu Deus, ele desceu. Uh, ele tentou me mementar, velho. Ele tentou me mementar, velho. Ele tentou me mementar, velho. Tá, eu retei um plano. Tenho um plano. Ei. Não, 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 não nossa velho, vem de cá, vem de cá, vem de cá mano, não, 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 mano, calma, não, depois vou fazer questão de destacar essa partida, não dá, mano, não dá não, calma, calma, deixa eu acabar, velho nossa, mapinha é bom ainda pra cem, mano, ah não, cara, mas, meu Deus do céu, velho, ah, foda-se só tem myers nesse jogo, cara ai, a minha cura tomou sustinho, perfeitamente troquei pra caralho é, tem quebrar, mano é o encantador de myers, velho, meu Deus, cara caralho, três myers seguidos, mano, não é possível, cara ai, não achei que ele tava 9-9, mano, save the best, velho, ele opôs só o vulto por enquanto eita, calma, voltou, tomou te bag, te bag, te bag, te bag, corre, 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 corre vou mostrar pro myers que não se brinca com o 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 Vulto, tu não vai me pegar aqui, meu mano Sou um player muito experiente No cenário, velho Não vou cair num loopetão grande Que nem esse Qual que é o plano do Vulto, mano? Ai, meu Deus Socorro, eu vou cair pro Vulto nessa palha Nossa, Vulto, perdeu o jogo Falei pra cê, mano Esse Vulto tá focado demais Socorro Meu botão de correr vai parar de focar Ai, meu Deus Achei que ele tinha Caralho Ai, aleluia A questão de uma Eu ganhei Aquele me bloodlustra, mano Esse é o foda, velho Tá, tem um portão ali, mano Agora o fato é Socorro Vou tentar recuperar meu Sprint Não, 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 não Mano, sai daqui Sai daqui Volta o Sprint, volta o Sprint Ah, meu Sprint voltou, velho Meu Deus Ele gira na câmera Ah, mano Não dá Que Myers bom, velho Meu Deus do céu, cara Eu tô muito feliz, velho